É o fluxo de mandraga, erro da concorrência Hoje a tropa aqui do baile te deixa apaixonada No embalo do MD, nóis te deixa alvorizada Tira essa roupa, essa filha da puta Hoje o GW te deixa enguiçada Passa a porrada, buceta na bloca e rajada Essa puta safada Passa a porrada, buceta na ponta da bloca Essa puta safada Vai passa, vai passa, vai passa, passa Vai passa, vai passa Passa a porrada, buceta na bloca e rajada Essa puta safada O Natal ta chegando hein? Ano novo ta bem, porra O Natal tá chegando hein Andando novo também Vai caboceta no cabeção Se quiser vai pelo pau também Vai caboceta no cabeção Vai, se quiser vai pelo pau também Vai, 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 vai Sherequinha no trem Vai, 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 vai Vai caboceta no cabeção Vai se quiser vai pelo pau também Faz um lançamento pesado Do Ricardo da Hora, porra Hoje a tropa aqui do baile te deixa apaixonada, no embalo do MD, nós te deixa alvorizada Tira essa roupa, sua filha da puta, hoje o GW te deixa enguiçada Então, passa porrada, você tá na boca e rajada, essa puta safada Passa porrada, você tá na boca e rajada, essa puta safada Passa porrada, você tá na boca e rajada, essa puta safada O Natal tá chegando hein, o ano novo também porra O Natal tá chegando hein, ano novo também Bail capesita no cabeção se quiser vai pelo pau também vai cabusteta no cabeça vai se quiser Mais um lançamento pesado do Ricardo da Hora, porra